Gente, começando mais um vídeo de 10 Goni apresentado por mim, eles vão sejam muito bem-vindos Peço desde já que você deixe o like e que você aperte o botão de inscrição do canal Bom, eu vou fazer aqui a infestação do rio Tumbleburg Tumbleburg, sei lá, tanto faz não Fazer as infestações aí Para mais detonar, deixe o like, se inscreva, para mais detonar da platina Vamos lá Ah, é verdade, preciso queimar o resto desses ninhos Ah, que cheiro de ninho Deve ser por aqui Prontinho Eu fabriquei 6, dá, 2x Eu fabriquei 6, só não dá 5, bora Ah, é verdade, preciso queimar o resto dos ninhos Ah, é verdade, preciso queimar o resto dos ninhos Cadê, ninho do caralho? Deve estar por perto. Puxa, o janeiro. Puxa, o janeiro. Vem lá... Vem lá... Vem lá... Cadê o chumão? Vem lá... Tem outro ninho ali. É hora de tacar fogo. Vejam... Infrastação do Rio. Tanto abriu o mundo. Sei lá como é que chama. Destruí isso. Pronto, eu vou encerrar por aqui Próximo vídeo Ou é essa missão Ou é esse local de pesquisa Da Nero Gente, obrigado por assistir Deixe o comentário O like, ative o sininho Um abraço aos cavalheiros Um beijo às damas Fiquem com Deus Eu lembro de uma coisa engraçada Que está acontecendo hoje aqui no meu apartamento Gente, fiquem com Deus Se inscrevam no canal Se você não está inscrito Siga-me no Twitter Na descrição E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo